Yeah, a charra 50 Drenalina, 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 drenalina Vocês vão criticar mais Cheguem na pista com continência É preciso muita paciência Também muita inteligência Ele e Marco usam essa Usa biologia e ciência Não oujo ninguém pela aparência Muito menos tenha consciência Na minha casa na presidencia Em 75 independência Tenho memória, muita história Adrenalina na geografia O povo sofre na colônia Limpar lágrima, limpar lágrima, limpar lágrima Limpar lágrima, limpar lágrima, limpar lágrima Adrenalina, drenalina, drenalina, drenalina Escuta o som, melhores momentos estão aqui, adrenalina está subindo Veio de cima, veio de baixo, chegou no fim, minha mãe sempre me diz Cuidado filho, estou no ninho de um passarinho, a vida sobe E o custo de assassinatos, prova, pisar na bola, procura a vida Nunca desista, a viatura não é de esperar, o futuro está nos seus olhos Não deixa sabotar o brilho, não deixa sabotar o brilho, não deixa sabotar o brilho O melhor momento, adrenalina já chegou, na minha anda ainda sou Reinalina, 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 Reinalina Você custa e dizem que na minha caparro Escuta bem esta gramática na discoteca até na clínica Tenho flow, muita política, arruma mochila na música Nem acredito que tasarritica, tenho magia demônica Lua de sangue na república Vamos demonstrar, estamos a gozar Vamos se casar, amanhã vamos se deixar Você não deixa, tá de maluco Você não deixa, tá de maluco Você não deixa, tá de maluco Mano, a manola, tá de maluco Tá de maluco Tá de maluco Você não deixa, tá de maluco Não tem logro Mãe li zioyo, máquina março Añoce e bota Os maduros do Kuduro Troto Busando um ué E o magro production Desmori proximo Caralho Jamie Nazis stud 30 Reinalina 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 Obrigado.